Fala pessoal, Léo Pereira. Hoje o robô de grid, robô forks profissional, acordei agora pela manhã com lucro de 8%, 8% de lucro, a conta já está com 1.587%, olha que interessante. Então uma conta pequena, é aquela conta do MyFXbook, só no dia de hoje, 200.72%. Quanto que eu tenho aberto? 3.95, robô forks profissional. Pessoal, eu gosto muito de robô que faz um grid, mas não é qualquer grid, tem que ser um grid inteligente, como esse robô faz. Preste atenção. Olha, como eu estou rodando ele em dois pares no M15, um comprando e um vendendo, ele fica mais agressivo. E no M15 também já é um time mais agressivo, porque essas movimentações fortes que estão no mercado acabam te complicando. Mas olha o que aconteceu, ele chegou a abrir 1.56, olha, mas também olha o lucro. Está vendo? Ele fecha todas as outras posições que estão negativas com lucro. Então, para uma conta, essa conta eu sempre mostrei nos vídeos, 1.300, 1.500 dólares, agora estou com 2.600. Para uma conta pequena, igual essa, 200 dólares, meu amigo, no dia é muita coisa, entendeu? Aí se eu pegar outras contas aqui, essa conta eu estou preso com aquele robô russo. Essa conta, 569 nos últimos três dias. Tudo é proporcional, pessoal. Essa conta aqui é uma conta maior que eu tenho, mas ela é moeda chinesa. Mas é uma conta que tem um dinheiro legalzinho para rodar. Então, hoje, 12 mil unidades de moeda chinesa. 200 dólares, 37 dólares, 615. Isso aqui é os últimos três dias. 3.222. Então, o que acontece, pessoal? O robô trabalhando muito bem. Então, ele é um robô que tem, no treinamento que eu passo de três horas, eu explico a forma de trabalhar com ele. Porque você tem três maneiras de trabalhar com o robô Forex profissional. Mais moderado, moderado, conservador e agressivo. Mas conservador, eu acho até ruim falar conservador, né? Porque no Forex é um mercado de alto risco. Mas se você opera no H4, você tem bons resultados aí. Então, esse mês já estou com 9%, né? 9% nesse mês. O MyFishbook está aqui. O MyFishbook é aberto. É só digitar aqui. O MyFishbook vocês conseguem acompanhar. Essa conta já deu mais de 5 mil dólares. É uma conta pequena. Beleza, meu amigo? Um grande abraço. Se inscreva no nosso grupo no Telegram, grupo de sinais. Ajuda muito na hora de você fazer a operação manual e você acompanhar. Você faz uma análise da sua estratégia, o que os sinais estão indicando. Isso aí é muito bom. Então, eu vou deixar aqui meu grupo no Telegram e também o Instagram. Curta os nossos vídeos, nos ajude aí. Um grande abraço e até a próxima.